Música Ontem dia 12 de março, a pesquisadora Arqueóloga Niede Guidon completou 90 anos Ela recebeu diversas homenagens nas redes sociais, muita gente, outros pesquisadores, políticos Enfim, muita gente rendeu homenagens ontem à Arqueóloga Niede Guidon, que já está aí há mais de 50 anos fazendo pesquisas E estudando ali aquela região do Parque Nacional da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, ali no sudeste do estado do Piauí Niede Guidon é uma das figuras mais conhecidas daquela região, uma pesquisadora conhecida não apenas nacionalmente Mas internacionalmente pelo trabalho que tem desenvolvido ali naquela região da Serra da Capivara ao longo das últimas décadas Ela que foi a responsável ali pelos primeiros estudos, foi a responsável inclusive por tornar o Parque Nacional da Serra da Capivara Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecido pela Unesco E foi ela, indiscutivelmente, quem ajudou, foi a principal personagem que ajudou a dar visibilidade ao Parque Nacional da Serra da Capivara E ainda hoje luta, inclusive por mais apoio governamental, inclusive por mais assistência do poder público ali ao Parque Nacional da Serra da Capivara Então a Niede Guidon passa agora a ser uma nonagenária, com 90 anos, já bastante idosa, mas ainda ativa nas pesquisas, sempre recebendo a imprensa Então é uma figura que o Piauí realmente merece render homenagens à arqueóloga Niede Guidon Claro que já existem ali no Parque Nacional outros arqueólogos, outros pesquisadores que vão inclusive dar continuidade às pesquisas, ao trabalho que ela tem desenvolvido Afinal de contas, ela já está com uma idade avançada, mas é uma figura ainda que continua ali pesquisando e que orgulha o estado do Piauí E levando o nome do Piauí inclusive para fora do Brasil A Niede Guidon, ela é natural de Jaú, no interior de São Paulo Muita gente inclusive pensa que a Niede Guidon é estrangeira, é francesa Ela na verdade é brasileira, nasceu em Jaú, no interior de São Paulo Embora ela tenha hoje dupla nacionalidade Ela que comandou aquele grupo de estudos, aquela expedição franco-brasileira lá na Serra da Capivara Então ela tem dupla nacionalidade brasileira e francesa Embora tenha nascido em Jaú, no interior do estado de São Paulo Aline Para continuar exibindo aí a foto de Niede Guidon que está completando Completou no domingo 90 anos, uma mulher incrível Ela faz um trabalho ali também social ao redor da região de São Raimundo Nonato Desde a década de 1970, ajudou nesse desenvolvimento econômico e social de municípios Em torno ali do Parque Nacional da Serra da Capivara Que possui uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do planeta E foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco Parabéns, salve a vida aí, muitos anos de vida a Niede Guidon Aline, foi feita também uma homenagem lá pelo pessoal do Parque Nacional Serra da Capivara Da Cerâmica Serra da Capivara Foi feita uma homenagem a Niede Guidon também Eles se reuniram e fizeram aquele... Cantaram os parabéns com música e com muita festa Para celebrar os 90 anos de Niede Que foi tão importante e continua sendo para todo mundo daquela região E que orgulha tanto o povo do Piauí Aplausos Aplausos Obrigada.